O que você está fazendo aí, dona Brasília? Tirando corante. Para quê? Corante. Esse corante vai servir para quê? Esse corante é para planta, para botar na comida. Tudo é para isso. E aí a senhora... E a folha dele é para remédio para o coração. Bom para o coração? É. Quem foi que te ensinou que é bom para o coração? Eu acho que é o médico de lá, de Nanuco. Quem que ele trouxe isso aí é Dinho. Ele tinha colocado nas folhas primeiro para ele levar para tomar um chá. Quem é Dinho? Hã? Quem é Dinho? De quê? Dinho é quem? Dinho é Edvaldo, que mora em Nanuco. Seu filho? Seu filho. Hum. É. Ele que trouxe esse trabalho para a senhora aí, foi? É. Ele que trouxe. Aí eu ligo para Belo Horizonte, falando com o meu filho, porque Dinho não falou para quê? Só levando. Só levar para tomar o chá. Quem tomava o chá aí e levar para Nanuco? Quando foi agora, ele pegou uma bacia cheirinha de muda, levou, disse aí que é encomenda. Que o pessoal está encomendando lá em Nanuco. Aí eu mandei perguntar a Nenga para que serve o Nenga, disse, ah, isso é para o coração. É remédio para o coração. Aí. E aí a senhora está tirando o corante para temperar a panela? É. Para temperar a panela. Está ótimo. É. Na estrada geral que seguimente vem aí, na estrada geral que seguimente vem aí, chegou nas encruzilhadas, tomou para mata grossa. Não é? E essa pessoa que a senhora está dizendo que ele fez esse canto aí para as polícias na época, foi como? Pois é. Para as polícias ficar perdido, não acertou a estrada na hora que ele se ventiria. Que ele deixou ele acertar a estrada para poder saber o que ele era. E aí ele mostrou o que ele era. E essa pessoa que tinha esse trabalho que fazia, que trabalho era esse? Era o trabalho? É porque ele virou na outra linha. Aí ele desviou, ele dá outra linha. É, virou para outra linha para poder... Porque linha branca, mas não faz isso, não. Só na outra linha. Entendi. É, porque a outra linha é virada mesmo. Entendi. É. E como é que cantava de novo? Vai cantar de novo? Na encruzilhada, na estrada geral, de seguimente vem aí, na estrada geral, de seguimente vem aí, chegou nas encruzilhadas, tomou para mata grossa. Quer dizer que chegou na encruzilhada e tomou para o mato, não aceitou a estrada para vir para casa, foi embora para o mato. Entendi. Então lá ele dançou um cadáver nesse mato para poder acertar a estrada na hora que ele bem queria. Hum, entendi. Obrigado. 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 Obrigado.